Música Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre restrição de foro por prerrogativa de função leva ministro do STJ a enviar processo de governador para a primeira instância O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, remeteu para a primeira instância da Paraíba uma ação penal contra o atual governador, Ricardo Coutinho, por supostos crimes praticados antes de assumir o cargo Ele é acusado de crimes de responsabilidade ocorridos em 2010, quando exercia o cargo de prefeito de João Pessoa antes do atual mandato O magistrado aplicou o princípio da simetria seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal Ou seja, a regra para a congressista deve valer também para governadores que têm foro por prerrogativa de função no STJ O entendimento do magistrado foi com base na recente decisão do STF que restringiu o foro por prerrogativa de função de senadores e deputados federais aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão da função pública Após a decisão do Supremo, o ministro Salomão também deve levar questão de ordem à Corte Especial do STJ para definir casos que envolvam agentes públicos como conselheiros de tribunais de contas e desembargadores